O modelo de tabela periódica que conhecemos atualmente foi proposto pelo químico russo Dmitry Mandlev. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chica. E você diz, olha, eu só preciso saber do primeiro modelo e não do último. Olha, você precisa saber de todos os modelos. Quem sabe no teu teste perguntem isso. A finalidade de uma tabela é de facilitar a classificação e a organização e o agrupamento dos elementos químicos, conforme as suas propriedades. Muitos estudiosos já tentavam organizar essas informações e, portanto, muitos modelos anteriores foram apresentados. Da Graça Antiga vieram as primeiras tentativas de organizar os elementos conhecidos. Epidóclis foi um filósofo grego que falou da existência de quatro elementos. Esses elementos que ele falou, nós estudamos na filosofia, que é água, fogo, terra e o ar. Então, ele colocou em quatro elementos. Prosteriormente, Aristóteles fez a primeira organização desses elementos. Ele já associou algumas propriedades como úmido, seco, quente e frio. Ok? Aí, o António Lavoisier observou que, por meio da eletrólise da água, decompõem o hidrogênio e o oxigênio. Nós podemos perceber que, ao fazer essa reação de decomposição da água, podemos produzir hidrogênio e oxigênio. Ele daí aproveitou para separar as substâncias compostas das substâncias elementares. Porém, ele identificou alguns dos primeiros elementos químicos. Em 1789, organizou uma lista de 33 elementos, divididos em conjuntos de substâncias simples, metálicas, não metálicas e terrosas. Mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse. Olha, o Lavoisier é o pai da química, gente. Ele estudou muita coisa. Ele é o pai da química. Podem ver aí nas piadas nerds que eu deixei. Aí, o John W. Doberreina, em 1780-1849, foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos. Olha, então... A primeira tabela periódica foi descoberta por... A primeira tabela periódica foi descoberta por... ...por John W. Doberreina. Ele baseou-se mais no modelo do António Lavoisier. Doberreina organizou os elementos em tríadas. Ok? Ok? Até aí está tudo bem. Os elementos foram organizados em tríadas. Foram colocados em 3-3. Tríadas significa que eram colocados em 3-3. Então, ele formou a lei das tríadas. Daí, como os elementos químicos não paravam de ser descobertos... O Doberreina teve complicação para continuar com o seu projeto. Daí que despertou a atenção dos outros cientistas. As pessoas começaram a despertar daqui. Podemos organizar esses elementos químicos. Então, foi aí onde Alexandre-Emile B. de Chacontones. Ok? Um geólogo francês organizou 16 elementos por ordem crescente das massas atômicas. Para isso, ele utilizou um modelo conhecido por parafuso telúrico. Podemos apreciar esse modelo parafuso telúrico. Ele baseou-se praticamente nesse parafuso. Organizou os elementos químicos. No modelo proposto por ele, ocorre uma distribuição das informações na base em forma de cilindro. Alinhando verticalmente os elementos com propriedades semelhantes, como podemos ver aí. Esse não foi o único cientista que despertou. O John Newlands também desempenhou um papel fundamental. Ele criou a lei das oitavas. Olha que esse era um músico. O Lens gostava muito de música. Então, ele se inspirou muito nas notas musicais. Ele pensou assim. Que tal organizar os elementos químicos em notas musicais? As suas observações mostraram que, organizando os elementos por ordem crescente de massas atômicas, a cada oito elementos as propriedades se repetiam estabelecendo uma relação periódica. Olha, por isso, olha agora, tabela periódica. O Newlands está nos trazer essa palavra periódica. Olha, que ele esteve tão perto, mas tão perto, que, além disso, deixou espaços vazios na tabela para os elementos que ainda não eram conhecidos. Isso é fé, cara. Isso é fé. Mendeleev era capaz de descrever algumas informações dos elementos faltantes com base à sequência que ele elaborou, pois Mendeleev também fez um trabalho dele. Organizou os elementos conforme as propriedades, reuniu um grande número de informações de maneiras simples e constatou que novos elementos seriam descobertos, deixando espaços vazios para inseri-los na tabela periódica. Está todo mundo deixando espaços vazios, né? Pois é. Isso é fé. Na tabela, nesse caso, antes de ser chamada de tabela periódica, pois ainda não chamamos de tabela periódica. Só descobrimos que há periodicidade, graças a Newlands, que deu-nos a lei das oitavas. Até então, nada se sabia a respeito da construção dos átomos, mas a organização proposta por Mee e Mendeleev originou inúmeras investigações para justificar a periodicidade dos elementos e construiu a base da atual tabela periódica. Como podemos ver aí, essa tabela é tão bonita. O Harry Moseley, em 1913, fez importantes descobertas, estabelecendo o conceito de número atômico. Olha, o estudo do átomo, como nós já vínhamos sabendo, não tinha parado com Niels Bohr. Eles deixaram espaços vazios. Aí o Harry Moseley veio preencher e ele continuou a estudar os átomos. Então, daí o Moseley reorganizou a tabela, proposta por Mee e Mendeleev, de acordo com os números atômicos, eliminando suas falhas da tabela anterior e estabeleceu um conceito de periodicidade. Neste caso, só mais é que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos. De facto, todos os modelos propostos, de alguma forma, contribuíram para uma descoberta sobre os elementos químicos e as suas classificações. Além disso, foram fundamentais para que chegasse a um modelo atual da tabela periódica que apresenta 118 elementos químicos até hoje. Então, no ano que eu estudei, eram 110. Então, praticamente, neste ano aqui, descobriram mais 8.